Você sonhou com Lua? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist de sonhos com Lua. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para uma página minha no Boxpot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. O internauta comentou conosco o seguinte sonho. Eu sonhei com seis luz minguantes e uma cheia no mesmo céu. Porém, a lua cheia sumiu quando um anel de luz passou por ela e só ficou as luz minguantes, o que pode significar esse sonho? Bom, esse sonho ali, essas seis luz minguantes ali representam os seis dias da semana. Representam ali o processo, o processo pelo qual a lua passa ali para receber a lua, para trocar de lua, e daí você viu que na sequência vinha a lua cheia. Então, você quer completar algo, mas não está conseguindo, porque você não está conseguindo fazer a transição. O que está acontecendo com você é mais do mesmo, mais do mesmo, porque as seis luas minguantes também representam mais do mesmo, mais do mesmo. Essa lua poderia ser a lua cheia ou a lua nova, que ela some, porque vem ali um feixe de luz e rapidamente ela some. Representa uma oportunidade perdida, uma oportunidade de iluminação, de expansão. Algo ímpar, você não conseguiu abraçar para a sua vida. Um tipo de sonho como esse pode estar denunciando, por uma primeira via, um processo autossabotador na sua psique, ou crenças limitantes. O que uma crença limitante ou um processo autossabotador faz na psique da pessoa? Condicionam o piloto automático para a perda, para a estagnação, para o mais do mesmo, mais do mesmo. E você precisa fazer aí uma mudança na parte mais poderosa da sua psique, que é o seu subconsciente. As mudanças que você quer trazer para a sua vida, elas vêm de você mesmo e não vêm do seu entorno. Quando você modificar o seu programa subconsciente, e existem muitas ferramentas que nos auxiliam a fazer isso. Quando você modificá-lo, os resultados vão se completar. Esse sonho também pode representar ali uma sessão de perdas, uma sessão de insucessos na sua vida. Porque as luas eram minguantes, elas não completavam o ciclo. Porque se fossem sete luas minguantes, seria diferente. Mas são seis luas. E cada lua perdura por aproximadamente sete dias. Então, você não está conseguindo completar um ciclo, ou você está tendo prejuízo em todos os ciclos aí da sua vida. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho aqui muitos vídeos que falam de expansão da consciência, da ressonância harmônica do professor Helicolto, que é o homem da mais alta credibilidade em tudo que é e faz. Eu tenho também uma playlist que fala de carta mágica. Aprenda a fazer a sua carta mágica e entenda a importância de uma carta mágica na sua vida. A carta mágica é uma ferramenta poderosíssima para alavancar o processo de desenvolvimento interior na sua pessoa. Porque você está tendo ali um processo de estagnação. Você está ali numa espécie de zona de conforto involuntária. Porque é para lá que o processo autossabotador ou a crença limitante guia a pessoa. É claro que, involuntariamente, você não quer ter resultados negativos. Mas a crença limitante não quer que você cresça, porque assim que você crescer, você vai abandoná-la. O processo de autossabotagem, ele se forma na parte subconsciente da psique a partir daquilo que você ouve, do que você assiste, do que você fala também. Porque a parte consciente da psique é uma coisa. E a parte subconsciente já é outra parte ultrapoderosa. É ela que determina os resultados para a vida da pessoa. Nesse sonho ali, o seu céu e as luas não conseguiram completar o ciclo de sete dias. Não conseguiu fazer a transição. Então, isso representa limitações na sua vida que precisam ser superadas. Acompanhe o meu canal e você vai encontrar a cura para tudo aquilo que você precisa, pode ter certeza. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente ao moro cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. No céu ficaram somente as seis luas. Então, ficou-se repetindo o cenário. A grande oportunidade foi perdida, mas pode ter certeza, querer é poder, e se você quer que oportunidades grandiosas voltem para a sua vida, você vai conseguir sim. Porque o todo poderoso Criador, ele é invencível em generosidade, segundo a Escritura Sagrada. e não invencível em cobranças e em limitações. Pode ter certeza de que o amor do nosso Criador desconhece limites e fronteiras. Então, mantenha-te autoconfiante, siga aí, porque você precisa fazer algumas mudanças, mas o que você quer para a sua vida é sim possível. Tenha essa certeza consigo. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí E aí E aí E aí